A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 6 e versículo de número 14, que diz assim Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nesta tua força e livra Israel da mão dos Midianitas Porventura não te enviei eu E ele lhes disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os Midianitas como se fossem um só homem Ele respondeu, se agora achei mercer diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga minha oferta e aponha perante ti Respondeu ele, esperarei até que voltes, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus Por esta palavra nós vamos observar que diante do chamado, diante daquilo que o Senhor, ele chamou o Gideão para fazer Ele se sentiu incapacitado Nós observamos aqui que Gideão duvida até mesmo se Deus está com o povo de Israel Porque ele chega a dizer, se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Talvez você está assim, dizendo, Senhor, se o Senhor verdadeiramente está na minha vida Se o Senhor verdadeiramente tem um chamado para mim, se o Senhor tem um chamado de salvação Se o Senhor diz que quer me usar, se o Senhor diz que quer trabalhar na minha história E quer que eu ajude a minha família Porque tantos problemas estão me acontecendo Porque tantas opressões estão vindo sobre a minha vida E Deus está dizendo para você É porque eu estou te moldando Eu estou permitindo tudo isso, mas daqui a pouco Eu vou te livrar assim como num piscar de olhos de toda esta luta De toda esta tribulação Gideão Estava sendo chamado para algo extraordinário Para algo extraordinário Eu estou conversando com pessoas Que Deus está lhe chamando para algo extraordinário Deus está lhe chamando para um algo realmente sobrenatural Para que você venha se destacar Diante daquilo que Ele tem contigo O que Deus tinha para Gideão Não era ficar malhando Não era ficar malhando trigo no lagar E é isso que Deus está falando com alguém aqui Eu não tenho para ti esse momento de opressão Talvez você está pensando que a sua vida se resume ao tempo que você está vivendo Talvez você está pensando que a sua vida se resume Às lutas que você está passando Mas Deus está dizendo Não se resume ao que eu tenho preparado a mandaraia O que eu tenho preparado para ti é maior O que eu tenho preparado para ti é melhor E o que eu tenho contigo não se resume a este momento de opressão Os midianitas não iriam ditar qual seria o fim de Israel E Deus está dizendo para você Os teus inimigos não vão ditar qual será o teu fim É bem verdade, irmãos, que tem inimigos que vêm para destruir É bem verdade que tem inimigos que contam os dias para ver a gente no chão Mas o Senhor pode permitir até a opressão O Senhor pode permitir até a luta O Senhor pode permitir até a diversidade É verdade, a perseguição Mas Ele não permite as pessoas, a mandaraia Terem êxito contra ti Quem estava querendo ter êxito contra você Vai ficar a mandaraia querendo Porque Deus está se levantando para lhe dar vitória Porque Deus está se levantando para te livrar desse tempo de opressão Declare comigo, meu Deus Está se levantando para me livrar desse tempo de opressão O meu Deus está se levantando para me livrar desse tempo de opressão Irmãos, não é brincadeira não Quando nós olhamos tantas opressões nos acontecendo Sabe quanto tempo o povo de Israel, o povo de Deus Estava sendo oprimido pelos midianitas? Sete anos Sete anos de opressão Parecia até, irmãos, que não ia findar Porque tem perseguições na nossa vida Que parecem que nunca vão findar Mas Deus me trouxe aqui para te dizer Não importa quanto tempo Não importa quanto tempo você tem sido perseguido Não importa quanto tempo pessoas têm se levantado Dei cantar a mandaraço Pessoas têm se levantado contra ti Não importa quanto tempo pessoas têm determinado a sua derrota Tem dito que você vai ser derrotado Mas eu vou lhe dizer uma coisa Você está aí de pé Você pode estar malhando trigo no lagar Você pode estar passando por muitas opressões e aflições Mas você está vivo Os midianitas não conseguiram te tocar Porque Deus tem o plano contigo Talvez você ache Aleluia Que você é o menor Que você não tem como Ser uma pessoa Que Deus já disse que você vai ser Talvez você se sente o menor dos menores E realmente diante do Deus Todo-Poderoso Nós temos que nos sentir menores mesmo Porque Ele é grande É Ele que é poderoso Mas se Ele disse que vai fazer Irmãos Você não precisa Em momento nenhum Malhar trigo Lagar era lugar de pisar uva Só que Gideão estava ali Irmãos Porque Ele estava escondido dos midianitas Você está pensando que era brincadeira A opressão que Ele estava vivendo? Você está pensando? Só que Deus Ele não trabalhar Não ia trabalhar ali Na vida de Gideão E do povo de Deus Com o que Gideão tinha nas mãos Não Era realmente com a promessa Que Ele estava liberando Não é com o que você tem nas mãos Humanamente falando Que Deus vai trabalhar Mas é com a promessa Que você tem Se Deus disse Que Ele vai te fazer crescer Ele vai te fazer crescer Se Deus disse Que Ele vai lhe destacar Ele vai lhe destacar Se Deus disse Que Ele vai abrir a porta Na sua vida Que você vai passar E que você vai viver Que você vai viver Declare comigo Tudo que Deus falou Sobre a minha vida Eu vou viver Tudo que Deus falou Sobre a minha vida Eu vou viver Irmãos É mistério Recanta Lamandarai Quando Deus lança Uma palavra na minha E na sua vida A gente precisa segurar E canta Lamandore Canta A gente precisa Tomar posse De verdade Gideão era um homem Irmão Realmente Que Ele Se sentia Incapaz E eu estou conversando Com pessoas Que se sentem incapazes Que você olha Para o que Deus fala Você olha Para o que Deus Já te prometeu Você olha Para o seu cenário Porque se tem uma coisa Também que frustra a gente É a gente olhar Para o nosso cenário Imagine Gideão Olhando Aquela opressão De sete anos Irmãos Eles plantavam Eles faziam tudo Aí vinham os midianitas Com seus aliados E destruíam tudo Irmãos Foi um tempo Tão tão terrível Que eles fizeram Covas para si Irmãos Eles ficavam escondidos Dentro de covas O povo de Israel O tempo de opressão Foi muito grande Só que aqui Lendo esta palavra Eu entendo Que nenhuma opressão É eterna Você entende isso? Declare comigo Nenhuma opressão Será eterna Na minha vida Aleluia Nenhuma opressão Será eterna Na minha vida Ô irmãos Quando nós temos Deus Quando nós temos Jesus Na nossa vida Na nossa história Não tem opressão Que fique de pé Não tem luta Que fique de pé Não tem problema Que permaneça Na minha E na sua vida De pé O Deus Todo poderoso Ele está lhe visitando O Deus Poderoso Ele está Dizendo para você Que ele é contigo Ele está Dizendo para você Que nenhum mal Vai te suceder Mas que haverá Para você Um tempo De retribuição Um tempo De recompensa Um tempo De paz Um tempo Em que Deus Vai lhe dar vitória O tempo Dos midianitas Já estavam contados E Deus diz Assim para ti Isso é mistério O tempo Dos teus inimigos Que estão te oprimindo Já estão contados Declare comigo O tempo Dos meus inimigos Estão contados O tempo Dos meus inimigos Estão contados Irmãos Aqui é a Bíblia O tempo Dos inimigos Do povo de Israel Estavam contados Deus estava se levantando Quando Deus Se levanta Ele se levanta Irmãos Acabou Quando ele se levanta Ele resolve o problema Quando Deus se levanta Ele faz o impossível Acontecer Quando Deus se levanta Ele move As coisas impossíveis Aleluia Ele torna possíveis Porque ele é Porque ele é tão poderoso O Deus Que chamou A Gideão E garantiu A ele a vitória Porventura 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 Não te enviei Eu Foi isso que o Senhor Diz pra Gideão Gideão Porventura Eu já te enviei Meu filho Aleluia Porque eu sou Porque eu sou Ei Ei É isso que Deus faz Meu irmão É isso que Deus faz Minha irmã Depois da opressão Ele manda paz Ei Depois da opressão Ele faz você Viver o extraordinário Depois de tudo Que você está vivendo Aí o Senhor Manda eu te dizer Que tem tempo De descanso chegando Deus Ele te chamou Ele é quem vai fazer Você ter vitória Ele é quem vai Te dar vitória É ele quem vai fazer Na sua vida Versículo de número 14 Vai nos dizer Então Se virou o Senhor Para ele disse Vai nessa tua força E livra Israel Da mão dos midianitas Porventura Não te enviei eu Você tem noção Do que é isso irmãos? O que Deus Estava dizendo a Gideão O que o anjo do Senhor Estava dizendo para Gideão Era Quem te mandou Foi eu Gideão Você não vai vencer Porque você é bom Você não vai vencer Porque você consegue Você não vai vencer Com as armas Que você tem na mão Mas você vai vencer Porque eu te enviei De canta Lá mandará Declare comigo A presença de Deus Nas batalhas Faz toda a diferença A presença de Deus Nas batalhas Faz toda a diferença E Deus está na tua batalha Deus está na tua batalha Gideão Vai nessa tua força Te levanta Põe-te de pé Que o Senhor Vai falar contigo Tem momentos na minha E na sua vida Que a gente precisa Se colocar de pé Tem momentos na minha E na sua vida Que a gente precisa Se levantar Tem momentos na minha E na sua vida Que a gente precisa Se colocar de pé Diante do Senhor Para viver os propósitos Dele O Senhor manda dizer Para alguém Não é tempo de ficar Cabisbaixo Balhando trigo Em lagar Mas é tempo de se levantar Porque eu já lhe dei vitória Eu não sei o que estava Lhe oprimindo O que estava deixando Você abatido Eu não sei o que estava Lhe oprimindo O que estava deixando Você cabisbaixo Entristecido Aleluia Mas o Senhor Ele está dizendo Para você Através da palavra dele Que é tempo de se levantar Para viver alguns propósitos Que ele tem na sua vida Porque aquilo que estava Lhe oprimindo Não te oprimi mais Quando o Senhor Manda Gideão Se levantar Quando o Senhor Manda Gideão Ali Ramandarai É lutar Guerrear Porque se levantar Realmente era guerrear Era ir segundo a palavra Do Senhor Contra os Midianitas E ter vitória Foi porque Deus já sabia Que a vitória já havia chegado E Deus manda te dizer Se levante Eu não sei o que estava Deixando você abatido Mas Deus já resolveu Declare comigo Aquilo que estava Me abatendo Meu Deus já resolveu Aquilo que estava Me abatendo Meu Deus já resolveu Deus já resolveu Minha irmã Deus já resolveu Minha irmã Então fique em paz Em nome de Jesus Se levante E obedeça a ordem do Senhor Para viver os propósitos De Deus na sua vida Para viver aquilo que Deus Já designou Para sua história Porque quando Deus Designou uma vitória Ela chegar Foram sete anos de opressão Que os Midianitas Oprimiram o povo de Israel Mas a Bíblia diz Que o povo de Israel Descansou quarenta anos Porque Deus deu vitória a Israel Contra os Midianitas E tem vitória Da parte de Deus Chegando para a sua vida Aleluia Amém Vamos orar Vamos agradecer Ao Senhor Deus Por essa palavra Coloque seu pedido De oração aqui nos comentários Que vamos orar por sua vida Você quer aceitar Jesus Ou se reconciliar com Jesus Coloque aqui nos comentários Que nós vamos orar Por você Vamos orar em nome de Jesus Maravilhoso Deus Soberano e Eterno Pai É questão Senhor Para te agradecer Deus por essa palavra Obrigado Senhor Obrigado meu Pai Porque o Senhor é Deus Que fala O Senhor é Deus Que garante vitória Era a mandaraia Não era a força Meu Deus amado Deus santo De Gideão Mas era a tua força Com Gideão A tua força na minha vida Na vida do meu irmão E da minha irmã Faz toda a diferença Tem momentos Que a gente precisa Se levantar Tem momentos Que a gente precisa Se erguer Para ouvir tua voz E para fazer o que o Senhor ordena Porque aquilo que nos oprimia Não vai nos oprimir mais Porque o Senhor já nos deu vitória Os midianitas estavam Com o momento ali contado E eu creio Pai Que tudo aquilo que estava nos oprimindo Está com o momento contado Em nome de Jesus Porque o Senhor já se levantou Para dar vitória ao teu povo O Senhor já se levantou Para abençoar o teu povo Com paz Porque quando o Senhor Quer dar paz Quando o Senhor Quer dar alegria Quando o Senhor Quer dar refrigério de alma Ninguém pode impedir Senhor eu te peço Que em nome do teu filho amado Jesus Se ocure Liberte e restaure Restitua Anima Senhor Abra a porta de emprego Fecha a sepultura Desfaça os laços As setas As retaliações Os dardos inflamados As obras contrárias Toma Jesus Aqueles que estão te aceitando Meu Senhor Aqueles que estão se reconciliando Contigo Pai Escreve o nome deles No livro da vida Perdoe as falhas Os pecados Lanças nas profundezas do mar Espírito Santo Vai dando direção A vida e a história Onde devem congregar Porque são teus Jesus São ovelhas do teu pasto Obrigada Senhor Por cada alma Que tem se rendida a ti Dá uma novidade de vida Para eles Dá uma nova história Que eles entendam Que as coisas velhas Se passaram E eis que tudo se fez novo Pai Eu venho te pedir também Que em nome do teu filho Amado Jesus Cristo O Senhor também Quero pedir de oração Aqui nos comentários Eu não conheço a necessidade Mas o Senhor conhece Eu intercedo e te peço Que se for pro teu nome Ser glorificado Que este milagre Que essa resposta Que esse impossível Que esse sobrenatural Venha acontecer Pai Traz assinatura Traz cura Traz libertação Traz vitória Meu Deus amado Traz meu Deus amado Aquilo que o teu povo precisa E glorifica o teu nome No nosso meio Assim eu te peço Que já te agradeço Em nome de Jesus Amém O nosso Deus Ele diz pra você Que aquilo Que ele te prometeu Ele vai cumprir Por mais que seja impossível Não ache que você é incapaz Ou não ache que Deus Não tem poder Para mudar o seu cenário Porque não existe cenário De opressão Que Deus Não possa mudar Se você crer E recebe essa palavra Em nome de Jesus Declare amém Que Deus te abençoe